Olá, bom dia você de casa, bom dia Guilherme. Eu sou a doutora Yasmin Araújo e hoje eu vou contar um pouco para vocês qual foi a importância de um dos líderes da Inconfidência Mineira para odontologia brasileira, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido popularmente como Tiradentes. De família humilde, Tiradentes ganhava sua vida como dentista. Olha só o relato de um dos seus confessores, o Frei Raimundo Penaforte. Tirava os dentes com a mais sutil ligeireza e ornava a boca de novos dentes feitos por ele mesmo, que pareciam naturais. Essa é uma técnica rudimentar e muito peculiar para época que poucos conheciam. Não só essa, mas existem diversos relatos de sua fama como dentista. Tiradentes ganhou fama com a forma revolucionária do exercício da odontologia brasileira. Sua trajetória na odontologia, mesmo sob condições que hoje em dia são consideradas extremamente precárias, a habilidade que ele apresentava nas extrações era incrível. Com todos os seus trabalhos dedicados à odontologia, Tiradentes foi então o pioneiro em realizar diversas ações para beneficiar a saúde bucal. Dessa forma, para a época, ele era um visionário que entendia da área, sempre reconhecendo que o bem-estar é parte fundamental e indispensável desse processo. Além de tudo isso, fez com que a da odontologia se espalhasse por todo o país. Uma vez que era, além de tudo, um cirurgião dentista que viajava, era itinerante, fazendo então com que a profissão fosse vista e reconhecida. Continue acompanhando a coluna do CROMG todo domingo aqui na odontologia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho